Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 214, segunda-feira, 11 de março, João, na casa de Pendleton, conta que seus amigos encontraram um estranho jogo de tabuleiro. Poliana chega e o menino se esconde. Antônio tenta convencer Luís a continuar a pintar e vender seus quadros. Pendleton diz a Poliana que ela não precisa se preocupar com João. Glória encontra Branca caída no chão com bastante dor. Com o mural do contente consertado por senhor Pendleton, Poliana volta a reorganizá-lo, encontrando uma nova estratégia para que dê tudo certo dessa vez. Sarah conta a Pendleton que via um carro e seguindo. Glória leva Branca ao hospital, contra a vontade dela. Ruth, Elô e Marcelo conversam sobre o sumiço de João. Walt Disney tenta se aproximar de Nadine na empresa, sem sucesso. Pendleton descobre que Roger mandou Ciro o seguir. Durval aceita o namoro de Raquel e Guilherme com algumas regras. O clubinho Magabelo segue desvendando os mistérios sobre o jogo de tabuleiro. Bento toca na padaria e ganha algumas gorjetas. Ruth tenta descobrir como o produto de limpeza foi parar no chão daquela maneira. Branca e Glória conversam sobre o passado. Mirella e Luca ensaiam para a aula de dança. Enquanto isso, Gabi e Vini também. João de longe vê Durval, Poliana e Marcelo juntos com Bento na padaria e fica bravo. Jeff e Brenda também ensaiam. Na casa de Marcelo, Raquel e Guilherme tentam ensaiar a coreografia também e acabam se beijando. Durval pede ajuda de Afonso e Luísa para ajudar na padaria, pois está com o quadro de funcionários desfalcado. Salvador e Débora vão lanchar na padaria e ele conta sobre a queda de Branca. Luísa atende a mesa dos dois. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!